Música Bem-vindo à sua nova casa. No centro de Castelo Branco, nasce um edifício de características únicas para quem escolhe viver o dia-a-dia cheio de estilo e requinte. Venha redescobrir o prazer de estar em casa. Música Urbanização Quinta Nova. Mais informações para compra na Decisões e Soluções, Avenida de Espanha, em Castelo Branco. O Orfeão de Castelo Branco está como nunca, com um novo formato artístico e uma execução musical de alto nível. O concerto do dia da geminação de Castelo Branco era baixa, com Castelo Branco Assouras, constituiu um evento de performance que só pode ser classificada de excelente. O programa contou com seis espirituais negros que levaram albicas trenses e assurianos a aplausos prolongados de contentamento. As 43 vozes, sob a batuta do maestro Rui Barata, encantaram e arrebataram Bravo e Bravíssimo. Aplausos. 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 Amém. 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 Música 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 Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Amém. 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 Amém.